Bom, rejeição de anúncios pode ser por diversos motivos e você precisa verificar em qual deles você está enquadrado. Muitas das vezes ocorre a rejeição do anúncio quando a informação do seu criativo pode infringir algum tipo de política do Facebook, como é o caso de algumas ofertas de emagrecimento, entre outras. Mas a maioria das pessoas que acabam enfrentando esse tipo de situação está relacionada aos metadados da imagem que está sendo utilizada. E aí nesse caso, o primeiro caminho que você teria seria remover os metadados. Você pode fazer isso salvando o criativo no computador, clica no botão direito, vai em propriedades, detalhes, remover informações de propriedade, desmarca todas as opções, salva e depois sobe o criativo. Você também pode fazer isso através de programas, se eu não me engano tem um foto metadados remover na internet que serve para isso também. Tem sites que fazem isso, como o GIMP, e isso já costuma ser uma solução para a questão da rejeição dos anúncios, porque às vezes a imagem está com algum tipo de informação de propriedade que acaba impedindo a sua veiculação. Mas é necessário você fazer essa checagem. Testa a emoção dos metadados inicialmente, sobe novamente a campanha. Caso ele regente, você precisa verificar o teor do seu criativo, se ele está ou não infringindo alguma regra. Esse é um dos caminhos. Se tiver alguma dificuldade, comenta de novo depois aqui que a gente interage.